Então, quando eu conheci a farmácia, eu falei, não, eu quero fazer parte disso aqui. Eu vou trabalhar dentro de um hospital, a partir de agora eu vou trabalhar dentro de um hospital e eu comecei a construir a minha carreira no ambiente hospitalar. Só que eu fiquei ali dois anos, dois anos. Quando você fica dois anos, três anos, em uma determinada função, vai acontecer, vão aparecer alguns sinais. E o sinal que apareceu é, meu, eu estou totalmente numa zona de conforto aqui. Eu não consigo mais ter para onde crescer. E não tem mesmo. Era a supervisora embaixo, os seus subordinados, que seriam ali os auxiliares de farmácia. Então, eu peguei e tomei uma decisão. Falei, não, vou voltar a estudar. E eu fui fazer o curso de técnico em radiologia. Então, para você que não me conhece, eu tenho a mesma formação que a grande maioria de vocês. Eu sou técnico em radiologia. Quando eu fiz o meu curso técnico, lá em 97 até 99, eu me formei no final de 99 para 2000, eu decidi que eu seria um profissional diferenciado. Naquela época, eu morava em Santo André, os hospitais eram todos terceirizados. Todos terceirizados. E aí eu peguei e falei o seguinte, já que são todos terceirizados, e eu vejo que muitos de vocês que trabalham na área falam que não tem emprego, que é um mercado que você só entra com indicação, não sei o quê, essa história que provavelmente você ouve ainda hoje. Eu ouvia lá em 99. Eu, em 98, 99, eu ouvia. Ouvia exatamente a mesma coisa. Só que eu percebi que realmente eu teria uma dificuldade para entrar no mercado. Então, o que eu decidi fazer? Eu decidi ser concurseiro. Eu falei, eu vou prestar concurso até passar. E aí eu comecei, combinei com um amigo, e comecei a prestar muitos concursos públicos. Eu comprava os jornais, naquela época vendia-se, né? Os jornais de concursos públicos eu comprava. Eu nem sei se hoje vende, porque atualmente eu não presto mais concursos. Eu comecei a prestar concursos. Eu prestei 55 concursos. Desses 55, eu fui aprovado em 54 concursos. Dos 54 concursos, atualmente eu trabalho como concursado. Hoje, de manhã, durante o dia, eu estava no meu plantão, na Ressonância Magnética do Hospital São Paulo. E eu recusei inúmeras outras oportunidades para ser concurseiro. Assumi algumas. Quando o Simas foi crescendo, eu fui saindo dos hospitais. E hoje, atualmente, eu trabalho em um hospital e sou o fundador, diretor do Instituto Simas de Ensino. Contei essa história por quê? Para que você que não me conhece, saiba quem é a pessoa que está por trás dos programas que você assiste aqui no Instituto Simas de Ensino. E eu gostaria de agradecer a quantidade de pessoas que mandam feedbacks positivos para a gente a respeito dos cursos, dos programas. Nós, no momento, temos mais de 50 cursos gratuitos. E no final do ano, desse ano, nós vamos chegar a mais de 100 cursos gratuitos. E no final de 2022, nós chegaremos a 250 cursos gratuitos. Coloca isso aí para você entender como que vai ser esse crescimento. E você faz parte disso. Então, eu fico muito feliz que você assistiu um curso nosso. Eu fico muito feliz que você está dentro de um curso nosso. Só que, entenda o seguinte, para que a gente avance aqui nessa busca pela construção de um profissional de sucesso, eu quero saber de você o seguinte. Você é estudante? Então, você vai escrever estudante. Estudante no sentido, eu não estou formado mesmo. Eu quero saber se você é formado, se você já é formado, em qual área você é formado. Quero que você coloque aqui a sua formação. Eu quero saber também se você tem alguma especialização. Seja ela especialização pós-nível técnico ou seja uma pós-graduação. Então, eu quero que você escreva aqui para mim as suas formações. Ah, Lucivaldo, eu só tenho a formação base. Então, eu vou te explicar como funcionou comigo, tá? Antes de você tentar entender o porquê isso é importante. Quando eu me formei técnico, eu fiz técnico em radiologia. Depois, eu fiz uma especialização pós-nível técnico. Eu fui buscar uma formação em pós-nível técnico em tomografia e ressonância magnética. Depois, eu fiz inúmeros, inúmeros cursos e congressos. Eu participei como estudante de inúmeros cursos e congressos. Vendo, é muito importante que você entenda esse passo a passo para que lá no final eu te ajude de alguma forma a como você vai construir essa carreira de sucesso. Então, a Luciana, em formação como técnica em radiologia, estou cursando a especialização em mamografia. Que legal. Técnica, tecnóloga e pós-graduada em RNTCs. Estou na mentoria da tomografia. O melhor programa hoje, sem dúvida, do Simas. São as mentorias e eu vou te explicar porquê também. Estudante técnico em radiologia, não tenho especialização, sou técnico em radiologia, que legal, pessoal, que bacana, que bacana. Então, eu sou técnico em radiologia, com uma especialização pós-técnico em tomografia e ressonância. Vários cursos livres, vários cursos congressos, vários, muitos, muitos. Perdi a conta de quantos. E depois eu fui buscar em uma graduação. Lembra? Quando você fica um bom tempo na área, você fala, caramba, e agora? Como que eu continuo avançando? Para você entender a vantagem de você buscar estudar, eu percebi que existe... Quando eu fui prestar concursos, eu percebi o seguinte. Eu prestei 55, lembra? Eu olhava para aquelas pessoas que eram aprovadas e eu pensava o seguinte. Caramba, como é que pode duas, três vagas e tem, por exemplo, 500 pessoas inscritas num concurso? Ou mil pessoas? Ou duas mil pessoas, como foi o da Unifesp? Como é que pode essa quantidade de pessoas e sempre os mesmos, eles são aprovados? Eu ficava me perguntando isso, né? Como é que pode o concurso público abrir poucas vagas e sempre os mesmos são aprovados? Eu me perguntava isso. Só que eu tinha tomado uma decisão que eu ia estudar. Eu ia me preparar para a prova e tal, e eu ia me dedicar. E eu estudava 30 minutos, todos os dias, 30 minutos. E aí chegava, as coisas não aconteciam. Era aprovado, mas eu ficava em 70, 80, 90, minha classificação era centésima. Eu não pegava uma classificação boa. Eu não ficava nem entre os 20 primeiros. E eu comecei a observar que as mesmas pessoas, elas eram aprovadas. Qual foi a primeira decisão que eu tive? Eu me aproximei dessas pessoas. Eu me aproximei deles e eu perguntei quanto tempo eles estudavam. Aí a resposta que eu recebi é, quanto tempo você estuda? Eu falei, 30 minutos. Aí a pessoa falou, eu estudo uma hora. Então a minha pergunta para você que está aqui no chat é, quanto tempo você estuda por dia? Quanto tempo você se dedica por dia?